Foxland, vamos hoje mais uma live, eu antecipei o horário, o horário às oito, eu tava entrando sete e pouco, aí eu achei melhor antecipar pra sete, entrar umas seis e meia, seis e quarenta, assim que, aquele horário tava ruim pra mim, eu não conseguia fazer de novo. Histórico o que? Tem uma variedade legal de decks pra eu poder fazer vídeo, né, vamos do deck que eu não gosto, que é o R Fênix, eu não gosto desse deck, tem que ter muita sorte, porque num tomba Fênix o deck não faz muita coisa se você não fizer o Sprite Dragon cedo pra pôr pressão, ou o Delver flipar rápido, ou o Channel virar, então tem que ter um pouquinho de sorte, eu, eu acho que eu não tenho, acho que eu vou evitar, mas vamos lá, antes de tudo, quem puder dar like, seguir o canal aqui na Twitch, Mário, não, no Youtube, Moxland, Moxland, quem quiser, dar like, seguir, comentar, dislike, eu tento responder todo mundo, sendo educado, agradeço a todos. Outra coisa também, Moxland já tá, pré-venda de camigal a New Dynasty, né, então, tá lá, bústia de boxes, o preço promocional da pré-venda, primeira fase, é até o dia 19, porque a distribuidora vai aumentar de custo, então quem quiser garantir esse preço tem que comprar até o dia 19, depois o preço vai dar uma mudadinha. E vamos lá, qual é que é a do deck? Tá, eu tenho os drop 1s aqui, que são ótimos, os dois, exageradamente bons, e considera-lhe unholy hit, não, considera-lhe o... pilar aqui, que são ótimos, a gole é sensacional, leva o plan de smoke, é muito bom, nesse baralho ele é ótimo mesmo. E aí vem a segunda onda aqui, a carta que se cai rápido, às vezes ganha sozinha, o Sprite Dragon, aqui a versão do Godzilla, né, ótima. Internação, não precisa falar nada, a carta é sensacional, nem, é, 2 pra 1 no mínimo aí, 2 pra 1 sempre, né, sempre não. A maioria das vezes 2 pra 1, 2 é seu terreno, joga 2 mágicas, o que interessar é ótimo, por 2 manas, muito bom. Finale pra poder jogar 2 mágicas, 3 mágicas no turno, pra poder trazer as fernas. A curva de banda não tá ideal, tô jogando com o Superfalls aqui, que eu não tenho, eu não tenho a Fastlane lá, eu não lembro de que coleção que é, eu não tenho, e eu não tenho muito interesse em ter ela, gastar a lifeguard com ela, né, eu acho que se vira bem, porque tem aqui as 8, tem 8, tem 8 lentes que fazem ela entrar em pé, eu acho que não é nada terrível, aqui o Baralho joga relativamente poucas lentes, né, 12, 16, 20 lentes, então é bem tranquilo, vamos lá, vamos jogar um pouco. Hoje o vídeo não vai ser muito longo, mas, não quer, mas dá pra jogar umas partidas. Eu tô querendo dar uma focada no Magic Online, só que o Magic Online é bem mais caro de jogar, o Mariana não passa o graça do que você não, no Online eu tenho algumas cartas lá, no vídeo, e eu vou vendê-las provavelmente pra tentar montar os baralhos. Na verdade eu já comecei esse processo aí, já tô com 2 ou 3 baralhos pau, queria jogar Modern lá, mas Agravan e Solitude nem possível. Eu desfiz-me em Solitude pra poder montar os decks, vou equipar esse aqui, tirar um, com a curiosidade, e vamos lá. Então eu já tô no processo lá, já dei uma testada, tô vendo o Field, aí por isso que eu tive um contato desbarato, porque o Field é bem, bem maluco. O Field é bem maluco, então eu montei primeiro o Monoglu, mas pegava um monte de Affinity, ele não se vira bem contra o Affinity. Então eu vou deixar no topo só pra flipar, não, flipar é bobagem, eu não vou comprar. Então eu vou atacar, comprar esse aqui, que é o meu Spell, se quiser não usar a habilidade, né. O que que eu tenho aqui, vai? Isso, para a frente. Eu montei o Monoglu que me parece o melhor baralho, mas o problema é que ele pega o Affinity, o Affinity software contra o Affinity, aí eu montei o Affinity também, o Affinity pareceu bem bom, mas é um baralho médio, assim, dá pra ganhar 3-2, 2-3, 4-1, 5-0 é bem difícil pro baralho, porque todo mundo tem side infinito contra ele. Tipo, embaçadíssimo. E aí eu montei o Monoglu também, pra ver a questão de velocidade. Vamos ver se eu vou abrir isso aqui. Vamos ver se eu consigo tentar ele também. Vamos ver se eu consigo tentar ele também. O que que já tem aqui? Vou jogar o Monoglu disso pra entrar pra cá, e aí eles já viram pra esse cara. Aí é problema. Esse quer que atacar todo mundo. Tem algumas cartas aqui, se for uma revolução. E aí eu montei o Monoglu também, que era bem baratinho, então o Monoglu foi bem caro. Uma quantidade de dicas. Relevante. Tipo, foi... Quase o quanto deveria custar um deck healer esse cara. Mas era mais barato. Mas era mais barato. E aí eu montei os outros dois também, que tinha mais complexo ar. E aí... Pra saber qual... Pra poder testar o field e ver qual que era nele. O Affinity fez alguma coisa. O Monoglu também. O Monoglu também. O Monoglu também. O Monoglu... O Monoglu você enfrenta ele e o cara te atropela. Você joga com ele... Vem todo fora da coisa. Você abre dois Fire Blast... Nossa... Não pegou. Paralho. Eu jogo com dois, três terrenos. Você abre dois Fire Blast na mão... Tô muito ligado, né? Então, é isso. Eu vou ver se eu faço alguns vídeos por Pauper, né? Eu tentava... Como eu tô jogando bastante... É melhor jogar no... Aqui fazer... As dales sempre, né? Pra poder jogar o Open. E lá tentar fazer pra ver alguma coisa, né? Abrir baú lá... Ter minha ação... E... Poder jogar outros formatos. Eu adoro Legacy. Você é muito jogador. Mas tá enviado. De novo... Monoglu... Ah, você teve um tipo automático. Ele tá... Acho que o pilar é... Aqui, ó. Ele deve fazer... Algumas criaturas... Não, se bem que ele vai ter criatura básica. Aquilo que exige... Talvez que exige logo no marcador... Talvez o visionário ou o funcionário... Depende da versão que ele passe aqui... Verde ou não... Seis... Tira o loot... Não, não, não... Não, não. Não, não. Vamos ver... Boa... Tá... Agora é meio que decisivo aqui. Tira a velocidade dele ou apoia em pressão. Ele já pode ir com o DOP3 aqui. Pode vir... Aparição... Que já leva... O DORAT... É... Sempre queimá-lo... O... 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 Com a pena... Não poder fazer essa lane... Não precisava na primeira... Se tivesse começado... O DRAW... Mas não tinha muito porquê... Porque... O DELBRU... O DELBRU é melhor... Se flipa... No meu caso... Não flipa... Essa partida... Também não flipou na primeira... Vamos terminar... O... O DELBRU... 20... 10... Spry... Pelo aumento... E... Aqui tem o quanto aqui... Terreno inteiro... Vamos abrir com vocês dois... Na pena ter gastado o GANI antes de ter os horários na mesa aqui, né... Os Pies da Árguana... as duas reforços da cara de armadilha não vai se preparar, mas é além vamos lá se eu estiver jogando uma versão mais controlada permanente os três turnos vão ter que tirar dele não vai me ativar eu dei a velocidade aí, está ótimo vou subir uma collar, não sei se vai para a seleção vou ativar isso aqui mais uma vez vou ativar essa bomba pode ser uma rolinha, vai que esse aqui cresce só não flipa, nem ataca é só esse aqui tem um doce boa, já fica vou comprar ele destaque muito bom doce doce venex como é que vai ficar não fica não fica ele coloca uma instantânea e clica eu vou resolver o dourado vou comprar uma instantânea se vier uma instantânea no topo isso aqui clica eu jogo a mágica esse aqui também vira um phase 3 então também continuo com a presição o ideal para ele é resolver todos de uma vez Fala Marca, beleza? Tinha que fazer vídeo, conteúdo novo Então melhor num deck diferente Acabei jogando, não gosto do baralho, tem que ter sorte pra caramba Você já viu aqui que não Caiu no turno 1, o Delver com 4, não flipa Ae, revela-se Que bom, esse aqui vai também Trajar Boa Será que o melhor é ficar com o meu povo? Se senta aqui Eu vou equipar E vou conseguir matar, queres? Olha aqui É Tinha O que é que é que é importante? é que ele tem que resolver os 3 e aí eu to, vou ver 3 cartas no passo por tudo, acho que acabou, é hoje ta rodando melhor, eu to com uma teoria que eu passei um nervoso terrível eu to com uma teoria que eu tenho que gravar todas as partidas pro jogo, que aparentemente nas câmeras aqui o jogo ajuda, e quando o jogo eu sempre digo, ontem aconteceu um negócio criminoso no México, eu falo aqui, pelo amor de Deus, eu vou no Red de uma hora que eu tava com 8 terrenos ali, 3 na mão, e na segunda partida fiquei com o terreno a partida inteira, ele mandou o Red no pauper, tudo drop 1, tinha uns drop 2 ali, pos side até tinha alguma coisa drop 3, mas tem que equipar a mão que você tem Burn infinito, mas comprei infinitos turnos e não achei o terreno, e aí em uma partida você tem 8, no outro você tem 1, na mesma partida dois deles diferentes, pô, olha o crime né, e aí vem o cara que você enfrenta ali no no Red e ele te atropela, porque ele vem curvado e você nunca vira curvado menos tem que ter 2 nao agora eu quero que ele tenha um botão de volume mais nada... bem, você vai fazer um domínio para o Lio então eu quero ir 38 mesmo por cada contra de baixo o agro é o humanos, acho que deve ser humanos né aí vai essa groselha aqui é bem bonito que bota a mata de outro e não pega nada só que para o dourado jamais que para terceira partida toda vez no drop 1 mas não flip vou fazer o seguinte vou fazer o que tem vou fazer um vou ver se é só o strite guard uma hora que eu tiver uma racha eu não vou poder atacar mesmo por causa disso vou fazer o que tem um 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 aqui é um e um um 2 procurou sério eram mágicas em 7 13 mate 7 10 11 se caí mais uma até 2 se caí mais uma até 2 se caí mais 2 sem ser duas mágicas então vou continuar com a mutação tem um bloco de capacidade de outra forma, acho que um champ aqui, né a gente desviou, mas não estava contando quase que chegando aqui já ficava meio que obrigatório, com lança então isso aqui, né, atrapalhou o plano eu tenho que matar ele acabou já, estou perdendo muito eu jogaria ele mais uma vez, matando mais uma criatura na hora que eu castar ele de novo, já não mata o grande aqui e aí eu ia poder defender é, já acabou não está valendo a pena é o Delbert não flipar falar em Delbert ou Pauper, o Monoglu é Delbert então vocês imaginam que eu passei de nervoso no Delbert que ele flipava antes aí ver se eu jogo uma League eu vou ver isso eu estou vendo que eu devo jogar só porque toma tempo, é melhor de 3 é melhor de 3, né então não é igual esse, porque eu faço vídeos em 40 minutos uma hora então eu tenho que pegar um dia que eu tenha com paciência para jogar uma Liga inteira porque ele já uma parte de jogar a Liga inteira aí transmite a Liga inteira essa aqui é boneca, eu escolho uma lista e vou com ela eu paro com o Messi eu já fiz coisa, Delbert na 1 de novo ver se flipa nas 3 partidas não flipou nenhuma vez nas 3 partidas não flipou nenhuma vez não flipou na 2 e nenhuma vez não flipou na 2 e nenhuma vez pegou pegou aí sim, tem que reclamar até o jogo deixar tem que reclamar até o jogo deixar vai isso é um monte complicado aqui se eu não conseguir jogar Phoenix para o cemitério nenhuma vez isso é um monte de jogo é um monte de jogo O que é isso aqui? Vamos tirar da frente Boa Eu vou jogar essa fênix para o cemitério Vamos ver esse Aqui Vamos lá Tem aquela que o Oliver Tsubasa Vou comprar no outro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É quando a criatura entra em jogo? Vamos lá Vamos ver se ele volta ao fazedor de esquilo lá Legal Vamos lá 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 Se bem que ganharia o dobro de marcadores com aquilo na mesa O Ovo Ou não Tinha que testar o primeiro Jamais Fui barato Vamos colocar uma pressão agora, do pente da mão, isso aqui é quando eu ataco, com ele eu não vou até ataca, tem que atacar com uma criatura, então eu não preciso atacar com ele, bom povo, eu não sei o que achei incrível, mas eu ganhei erradíssimo, ele ficou preso em duas manos, eu fui ganancioso, que eu falei o Marcos daqui, ele já morre com pouca vida, ganha pouca vida, se isso aqui flipasse, eu acho que ia dar boneco, mas nada ficou, mas flipado, batia os 12. Mas não assim, foi uma jogada muito agressiva, foi decisão errada, tinha que ter segurado o bone, deixado aquilo lá, na hora que entrasse o scurry, é para queimar o scurry. O que é que o deck faz? O deck não faz mais nada, quer dizer, eu estava jogando com o deck de... de combo lá, não combo, o W field lá, do campo de lotes lá, cai o bicho duas manas lá no Strict Proctor, o deck perde automático, tudo, todo o trib alterado, né? A primeira vez que a Fenix olha para o cemitério agora. Tem a reversão na... resposta na... Traversão sem counter... 1 milhão de terra, já com 20. 1 milhão de terra, já com 20. 1 milhão de terra, ainda posso buscar mais um depois. Eu prometo que eu busco só no play, vou sair. 1 milhão de terra, já com 12 milhão de terra, já com 20 milhão, já com 10 milhão de terra. Os que você não poder ver são por mais do�, durante o fim, você mantém uma consciência aberta. É só descarto aqui né? Descarto esse do Zéder O que vai acontecer o Zéder? 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 Minha mente precisa de restar É ruim né? Ele com dois só Depois de dano é triste, tá com seis Só perdendo dois vezes Eu não tô nada aqui já O que vai acontecer o Zéder? Inferno Se o Zéder ... A Cô ... ... ... ... ... 10 tempos 0 graus agora isso aqui vai me correr vivo 3 3 não vou continuar essa partida como sou doente metal cobrei metade dos terrenos em 5 turnos metade dos terrenos dos baratos 20 comprar 10, era o décimo primeiro aquele ali tem que gastar uma mágica, perder duas cartas da mão para aumentar o periquito do tamanho que consegue matar dar 7 não ia dar o burn que era uma ia ficar 6 e tirava outro planismo que era perigoso depois ou alguma criatura tinha que entregar de graça 0 2 2 2 3 2 1 2 3 4 3 5 E aí começa, tem uma curva legal, o feitiço vai se achar alguma coisa decente, duas realizações, dependendo do que ele tá. Nenhum companion aqui, então não dá pra saber. O que parra? Tem acesso a umas cartas de 5 caras, 5 não, né? 5 em teoria do terceiro turno, mas no primeiro e segundo turno eu não consigo comprar 3 cartas, então... a mais, né? E aí começa a ver o Zélia, ele provavelmente tá jogando com aquela armadilha lá. Como eu vou voltar aqui? Vou desfazer do... o feitiço, vamos desfazer do Angor, um hit. E do... Aí eu fico aqui. A mão agora tá 3 aqui, já. A mão agora tá jogando. Ele tem um noii. Divulge. Ele tem um tipo de tráque de, por exemplo, aliás, ele tem um tiro. Espeito que ele tem um tiro. Ele tem um tiro. Ele tem um tiro. Ele tem um tiro em um tiro. A pena a fênix não voltar agora, vai valer pena matar isso aqui agora, se apontou o turno aí eu compro, isso aqui eu não acho que ele faça duas mágicas nesse grupo, ele dá um 3-3 Ah, não sei, agora é pra gerar o máximo de valor possível, pra ver se a Perix volta na outra, tudo depende também de achar mais uma mágica Boa, isso é a Copa do Mundo Bonito, pode ser bom A primeira vez que as fênix voltaram, eu dei aqui pra fazer isso, esse é o ideal do baralho aqui Jogar uma, duas fênix, uma fênix já é muito bom, porque voltaram rápido Daria pra voltar no turno 3, mas aí a Thalia tava na mesa e me obrigou a tirar ela E aí a decisão, pra gerar o máximo de valor, deu certo Não sei se era a melhor decisão, era porque ele tinha pouca mana e não ia fazer duas mágicas naquele turno, dificilmente Talvez até conseguiria, porque ele fez o matador gigante Mas, não, a melhor decisão era essa mesmo, de eu não esperar o próximo turno, pra tentar o máximo de valor Agora, se aquela fênix, esqueci o nome Há um outro humano que cresce, toda vez que se desce o humano Aí ia azedar Tá, esse é o problema de não ter exatamente o terreno certo Na Fast World Vamos ligar Tá bem melhor, aqui é muito melhor Fácil dessa Glorosemia Dois Channels O Sprite tá colado na minha mão, esse é bom Ele é uma carta que às vezes ganha sozinho Se eu fizer os dois no outro turno Eu tenho uma boa chance de eu conseguir fazer os dois girar em 3-3 Por causa dessas duas mágicas O Regal Dorati também vai dar enorme É que aqui tinha a chance de um não ser cauterado, só um Mas tá bom Quem já sabe pelo meu auto-back, já vem com ele Aqui é azul Aqui é azul, com uma controlzão Ah, sword, esse tipo de gravação Aqui é um outro turno Não sei como é que vai fazer isso Um pouco de poder ou anger Um pouco de anger já tá Um pouco de anger já tá Um pouco de medo Vamos descobrir a cruz Vamos ter um instantâneo Um feitiço Preciso de um terreno aqui também Pra ter valor nesse daqui Achou Mas não casta Fazer dor pra ele Tá Dorati Ou arrisco Um pouco de medo 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 Se ele gasta a cobra Se bem que eu Precisa de mais uma mana agora A música do Vale Encantado Aquela Hélix De vez de vida E depois absorve Um pouco de medo Afagou Por que estou no B7? Se tiver esquecido da ilha Poder dar o alvo Ah, não sei Não sei Não sei É possível ficar no topo Aqui eles vão flipar o topo, vou deixar o pilar no topo que se eu precisar um bunnie vai dar o nizix aqui, ah não, achei que ele ia ser nizix naquela grosera Aqui está azedor, tem uma fênix só, fez o que fez, que achou Essa lista aqui são quantos? Acho que são dois deles e três colas, joga com bastante, fica difícil O que estava mesmo era sem a barra Oito já aqui, beleza Oito 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 Imagina o tabaco desse cara Eu consigo ir a não ganhar nada eu preciso duas mágicas Acabando Tem fênix Primeiro eu comprava um phoenix e fazia direto da mão, agora eu compro outra coisa Outra ele, é, agora eu acho que ficou bem viado 4 de dano na mão é essa aqui, uma artilha, tá bom, o total caiu ali, não sei apesar ele não está com pressão, muito tempo perdido em uma partida que está totalmente adversa melhor jogar mais uma, também jogar essa última, já deu 40 minutos de transmissão vou jogar só mais essa é, o deck é isso, tem que ter sorte, que as coisas virem bem assim, abrir o Delver no inicio faz muita diferença o Sprite Dragon ali, é o Dorati na versão que eu tenho aqui no Gozill na 2 é muita vantagem, as vezes ele ganha sozinho depender da Fenix não adianta, é armadilha, primeiro que no melhor de 1 está todo mundo jogando com o Sidemen deck que é do combo mas é problema deles mas o deck é isso daqui, eu acho que ele precisa muito mais sorte do que o braço você não flipa o Delver rápido, a Fenix não está no cemitério, no meio rápido aqui é só montar eu não gosto desses terrenos aqui isso aqui é só para não imprimir dual end antiga, tem que fazer esse lixo não tem nem o símbolo da carta do médico não tem as costas o que é o que é se você quiser é, você pode bater ele é, você pode bater é, ele tem medo você vai continuar o loot vai continuar o loot A carta é livre, eu preciso de alguma arma Eu vou tentar queimar porque é sempre bom olhar o top Mas tá com cara de counter, colocando marcador Vai ficar difícil de lidar com isso aqui depois Acho que qualquer jeito ele vai fazer Atenção Vou equipar a informação aqui Ou não tinha counter ou não vai fazer algum outro bicho Flash Aquele que abre o fogo de flash Eu vou atacar aqui Eu vou atacar aqui Espira Eu vou atacar aqui Fiz no loot Eu não posso estourar a droga da frente Beleza o certo do defeito, estourado e aí eu faço isso Mas tá vindo Quem garantia que é vindo no loot É sim, sem estourar e... Ele tá terrível Ele dá um loot Tira as duas fenix Tira uma land Aqui Aqui aí eu posso estourar e entre o pé Não é terrível Tá, tá usado Tem mágica Mais uma mágica Muita Muita palpilada Terrenos amados É possível Só terreno Aqui Aqui Nossa, não é possível Apontei Terreno Mais uma Pior é que tem isso aqui Mas aí vai ter conhecimento B woof O headquarters tem Explorando lado. Ah, se ele apagar isso aqui já anime um pouco mais. Paga. Vamos, paga, paga. A mágica dá mais 2, mais 2 e desfira. Aquela mágica é branca, né? Eu não sei que existe essa de Deck Spirit e Monoboo. Ele é azul e branco, né? Bom, é de Blinks, né? Ele apagou a segunda habilidade antes de apagar a primeira. Pega a primeira. Pega a primeira aqui, tá? Pega a primeira. Pega a primeira. Pega a primeira. Pega a primeira. Pega a segunda habilidade. Nossa sorte que ele errou aqui, ele achou que ele tinha, ele não leu, ele nem percebeu, ele vira um 2-2, então tinha que estar 2-2 para poder ativar para 3-3, isso atrapalhou para fazer. Esse irmão, ele não mudou não. Esse aqui, tem massa assim. Não me agenta muito agora para atacar só. Não sei se ele tem resposta para algum deles. Não cabeceira. Não tem um. Passa aqui na mão, passas aqui fora, passas aqui. Passa aqui. Passa um bloco assim. Tá bom? E a Fenix vem da mão depois. Tem mais um bloco. É isso aí. Tá bom, estou quase virando Mítico já. Que dia que a gente está? Como dia 10? Vai virar Mítico acho que até o dia 15 aí. Depende de quanto que eu jogar. Eu acho que dá. Também é que fica querendo mostrar baralhos. Às vezes não é o baralho que eu acho que tem que jogar, né? É complicado. Mas é isso aí. Agradecer a quem está assistindo. Obrigadão aí quem está assistindo aqui ao vivo pelo Twitch, no Rádio do Rádio Meninão. A gente vai vendo no YouTube depois lá. Daqui a pouco eu já subo o vídeo. Agradecer também. Quem puder dar like e seguir. Pra mim faz um ótimo. Agradeço o que puder. Se não gostou também, dá dislike lá. Comenta o que não gostou. Só ser educado que está ótimo. E é isso. Então me comentar. O BoxLand já está vendendo pré-venda de Canigal a Dinastia Neon. Está lá no posto de Boxes. Então você bota box.land ou box.land.com, box.land.com.br. Como você procurar na página do seu navegador. Você vai cair no site e está lá já pela mão. E você acha bem fácil. E é isso aí. Obrigadão pra vocês. Um abração e boa semana. Até logo. Tchau, tchau.